Abertura 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 Entrem atletas. Ai! Podem-se vestir. E sejam. Vestir? Sim, sim. Vestir o... Está mesmo a acontecer. Isto vai acontecer. Os atletas entraram, por isso sejam bem-vindos ao ringue do Quem Diz É Quem É! Luvas. De um lado o rei do metal que implode ao ouvir Britney Spears Fernando Pinguinha de Sangue Rimeiro! Do outro o Poço de Malone se tivesse nascido em Figueiró dos Vinhos Diogo o Alcatifas Figueira! Será este o combate do século ou estarei eu demasiado chitado com este momento? Bora! Uma salva de palmas para os atletas! Eu não sei. Ok? Ao centro, por favor. Ao centro, vou-vos dizer as regras. Muito bem. Eu quero um combate limpo, justo e num português correto. Eu vou estar de olho em ti. Ok? Sim. Porque andaste todo mundo por cima a promover o estudo em casa por isto não há abébias. Como o português não é correto? Não! O que estou a dizer é que tens uma responsabilidade acrescida, está bem? Pronto. Estou de olho. Depois não valem golpes baixos, obviamente. Claro. Ofensas gratuitas? Também não. A não ser que haja justificação real, não é? Se isso mesmo aconteceu, está pronto. É possível. Uma pessoa tem que ouvir, comer e calar e está feito. Mas nós vamos lutar. Vocês vão lutar com palavras. Por isso, aos vossos lugares, quando o gong soar, podem começar com as vossas perguntas. É uma luta com os vossos lugares. Tem que tirar uma luva. Tem que tirar uma luva. Por isso, preparem-se para este combate entre o Pinguinha de Sangue e o Alcatí Vaz! Damos prioridade aos cotas? Força. Força. Pode começar o Fernando, quando o gong soar. Mas é isso. Claro, este é por todos os cotas de Portugal. Wendel, já pensaste um dia dedicar-te à música? Música a sério. Direita fortíssima! Direita fortíssima! Direita fortíssima! Vais responder com uma pergunta? Fernando! Fernando! O que é que te irrita mais em mim? Partes diretamente para a pergunta, é isso? Não há resposta! O que é que te irrita mais em mim, Fernando? A minha música ou o fogo do teu canal ter menos de sete mil subscritores? Vais um erro combalido! Vais um erro combalido! Vais aqui um erro combalido! Espera aí que ele teve que responder! Atenção que é um canal de um grupo! Atenção que tem que responder a estes ataques! Tem que responder aos ataques! Duas coisas que me irritam em ti! O teu cabelo! Calma! 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 A possibilidade de fazer rastas! Já não estava a curtir e fez rastas! E o facto de que os únicos vídeos do mundo de se pele que têm mais de um milhão estarem há 20 anos no YouTube! Ui longevidade! Ui longevidade! Respondeu-te com longevidade! Não foi má! Não foi má! Ou seja, ele tem mais likes num dia do que nós em 20 anos! Essa é a minha resposta para ele! Ok! Estás a vergar perante o Alcatifas! Ah pá! Quando... Pronto! Olha! Um planchozinho bem dado! Muito bem! Força! Dá-lhe! Ó ataque! Mas atenção! Enquanto os nossos vídeos são de assuntos tipo a morte e o amor, um dos teus vídeos mais populares chama-se Enchi o quarto dele com um milhão de pipoca! Pipocas! De 0 a 10, qual é o grau da tua preocupação com o desperdício alimentar? Eita! Certíssima! Mais uma! Certíssima! Certíssima! Dá-lhe já com um ataque! Atual! Atual! Diz-me uma coisa Fernando! Tu não tens redes sociais... Tu tens esse ar de mauzão, mas tu não aguentas o quê? Uns putos que dão teito na internet? Explica-me lá! Uuuuuh! Não tens redes sociais? Tu não aguentas nas crifinhas! Tu não aguentas nas crifinhas! Espera aí! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Eu não tenho redes sociais porque eu não tenho pachorra para os putos! Ok! Vá lá pachorra para os putos! Vá lá pachorra para os putos! Já me custa a criar um filho, pá já tenho que ouvir as críticas dele em casa, não admito que me critiquem no... Está respondido! Estamos a terminar com as redes sociais! Últimos ataques! Últimos ataques! Últimos ataques! Últimos ataques! Escolho só um! Escolho dois! Escolho três! Dá-lhe! Com a última! Uma pessoa olha para o teu Instagram e é só carrões! Até tens um videoclipe que vimos há bocado, com um carro pendurado que eu nem sei a marca! Diz-me aqui ao Cota como é que é ter uma crise de meia-idade aos 24 anos! Estás bem? Estás bem? Responde-me com aquela! Responde-me já com aquela! Responde-me já com aquela! É o último! É o último! Vai, vai! Fernando, tu dizes que não... Fernando, tu dizes que não... Fernando, tu dizes que não... Está a ser resposta! Está a ser resposta! Terminou! Fernando! Terminou! Não, não, não! Espera aí! Não, não, não! Acabou! Acabou! Acabou!